Hora do recado do telespectador 3399111443, tá lá no telão, cadê? Olá, boa tarde, Nico, eu sou daqui de Governador Validários. Manda um alô pra gente, Souza! Ah lá, em caso de excesso de lucidez, loucure-se. É, eu fico louco aqui, ó. Eu fico louco aqui, ó. Aí, ó. Próxima! Olá, Nico, boa tarde. Gosto muito de assistir o Balanço Geral com sua apresentação. Seja sempre essa pessoa. Serei sempre eu. É, é. Autenticidade que chama isso. É ser a mesma pessoa em todos os lugares que você tá. Não tem que fazer personagem aqui. Você é a mesma pessoa em todo lugar, na igreja, na rua, com os amigos, na televisão. É um trabalho normal ser apresentador. Sabia, Lamonier? Falei pro Lamonier, viu, Regina? Você fica me elogiando aqui, ele fica não sei o que, não sei o que, ele atrasa ali, ó. Seja sempre essa pessoa. Como eu ia dizendo, serei. Sou moradora de Almenara, Vale do Jequitão e não perco um dia sequer. Gosto muito do seu programa. Nico, manda um alô pra nós de Almenara, que Deus abençoe. Almenara, queriam mandar um balanço pra Almenara lá, Lamone, trabalha. Balança Almenara, tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou de Patinga, bairro Betânia. Sempre que posso, nas minhas folgas, vejo o seu programa, porque eu gosto muito do seu jeito descontraído de comunicar e trazer as notícias. Aí. O povo gosta, rapaz. Dou muitas risadas com suas caras e bocas. É mesmo. É. Sou seu fã, diz o Saulo. Você e sua equipe são nota mil. Um forte abraço e fique com Deus. Ô, Saulo, me põe nesse açaí aí. Açaí, não é, Lamone? Que é sorvete. Não tem açaí branco, não. Me põe nesse açaí aí que nós estamos chegando. É. Me põe nesse sorvete aí, né? Ô, Saulo, um beijo pra você e pra sua família querida. Tamo junto. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra todo mundo de Freio Inocense. Pra mim. Paulão. Tchau, Sisto. Assiste todos os dias. Alô, Paulão de Freio Inocense. Terra da carne de sol. Lé, terra de... Lorena Duarte. Lorena é de lá, de Freio. Próxima. Boa tarde, Nico. Meu nome é Catiana. Não perca seu programa. É nota mil. Manda um abraço pra minha mãe, Maria Silene. Sou sua fã do bairro Cidade Nova, Italflotone. Dona Maria Silene, minha fã lá em Tchó-Tchó. É, Dona Maria, tu tá vendo a visita em Tchó-Tchó, mas minha agenda tá apertada. Agora até julho, viu, Lamone? É, tá apertada. Nossa, Deus do Deus. Mas vai dar certo. Tá acabando o ano? Que acabando o ano, rapaz? É, tá doido? Opa, Nico. Boa tarde pra você e pra todos que acompanham esse belíssimo programa. Se desafio pra esse duelo de baixos. É, você me desafia pro duelo de baixo e eu coloco o Juninho Dias pra me representar. Pode vir o C, o Tim, junto. Quem mais? Arruma mais um ciclo baixista aí. Junta o C7 e vem pra cima do desafio. Que eu vou colocar Juninho... Aí, Jairão. Juninho Dias. Vou colocar o Juninho aqui, ó. Vou colocar ele com... Não, moço. Vou colocar só o Juninho. Me desafiando pro baixo aqui. O meu contador vai me representar, rapaz. Manda um abraço pro nosso amigo Tim Reis. É, me chamo JP. Ô, JP. E o Batero aí? Você não mandou o nome dele, hein? Eles são lá da... Acho que é lá da Assembleia, né? É, ele que tá falando do Tim. Ó o baixão lá, ó. É, tem um bitelo daquele ali agora. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou de Itaipé, Minas Gerais. Estou ligadinho com você. Você anota mil, Pedro Henrique, Itaipé. Tem um cafezinho bom lá, viu, menino? Eita, nós. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o Acleide. Tava caindo aqui, Lamonia. Sou o Acleide Taflotone, no Joaquim Pedrosa. Nico, manda um abraço pra minha amiga, Gerald... É Geraldinha? Deve ser Geraldinha, né? Seu programa é o melhor do mundo. Eu não conheço ninguém que tem o apelido de Geraldinha, não? Geralda, né? É a amiga dela, apelido que ela quiser, a Cleide. Ô, Cleide, fica com Deus aí, no Joaquim Pedrosa. Próxima! O nosso Lamoni hoje tá impossível. Boa tarde, Nico. Me chamo Rogério, sou de Patinga. Seu programa é líder de audiência. Aí, ó! Parabéns a todos vocês. Mas o mérito de hoje é para o meu pai, Edson. Aí, ó! Que está completando 81 anos. Manda um feliz aniversário pra ele. Que Deus abençoe todos vocês. Sucesso sempre. Aí, seu Edson, 81 anos. Não é brinquedo, não, hein? Essa geração de hoje não veve esse tanto, não. Minha avó falava assim. Não veve esse tanto, não. Eu vou viver até 100 anos. Minha avó morreu com 104. Não, 180 não. Até 100 anos. Papai do céu, se Deus quiser, vai me deixar aqui na terra. Até 100 anos. Fazer muita raiva, muita gente ainda. Boa! Olha lá! Onde é isso aí, Lamoni? Na beira de praia? Guarapari, será? Eu não conheço lá. Hã? Parece Guarapari. Vai o quê? Praia do Morro? Praia dos Namorados. Lamoni conhece tudo lá, rapaz. Ele vai pra lá no sábado e volta domingo. Nunca vi isso. Boa tarde, Nico. E a todos do Balanço Geral. Manda um grande abraço pro meu amigo Alex Barros, do Santo Antônio. Hoje é aniversário dele. 40 anos. Que ele possa ser essa pessoa humilde de sempre. Muito obrigado, Nico. Fica com Deus. Aqui é o Léo. Fala, Léo! Um abraço pro aniversariante. O Alex Barros... O Alex tá sempre com a gente aqui no BG, né? É, ele tá com a vida ruim danada, hein? Beira da praia. É. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô joia? Meu nome é Nelly... Nellyê. Seria Nellyê. Nellyê Cássia. Nico, queria que você mandasse um abraço pra minha irmã Isadora. Ela tem dois anos. A Isadora lá, com os olhinhos dela, de serenidade. Um beijo pra ela. Onde é que você tá, hein? Ô, Nellyê Cássia. Ou Nellyê Cássia. Onde é que você tá? Manda aí o nome do bairro.